Vamos lá, antes da gente partir para a gameplays, vamos de treta. O novo evento de pré-lançamento da AGS dará vantagens injustas a algumas guilds selecionadas. Vamos lá. Esta não é uma postagem provocativa, não é um chamado para atenção. Esta é uma postagem para informar a comunidade sobre o que está acontecendo agora e como a AGS dará vantagens injustas a um pequeno grupo de guilds selecionada de um MMO baseado em PVP. Não é baseado em PVP não, pô. É pra casual, pô. Tá de boas. Star Council é uma pequeno grupo de guilds selecionadas diretamente pela AGS por recomendação ou então não públicas. Você pode conferir isso no Discord oficial do TroninLiberty para pesquisar quais guilds estão incluídas nesse programa e encontrar essa função entre os GMs correspondentes. Esta é uma transcrição da mais recente iniciativa da AGS para o lançamento de TroninLiberty e escrita no Discord oficial do TroninLiberty. Vamos lá. Saudações. Estamos de volta com mais uma informação sobre o evento de Guild & Creator. O que é esse evento? Um evento no qual participarão guilds e criadores de conteúdo que transmitirem ao vivo na Twitch. Cara, deixa eu copiar isso aqui pra algum lugar porque ficou meio ruim de ler aqui, cara. Pera aí. Ficou meio ruim de ler. Deixa eu jogar... Ah, vou jogar no translator mesmo. Foda-se. Tá bom aqui. Guilds e criadores que transmitirem ao vivo na Twitch. Os participantes usarão apenas o cliente Steam. Existem duas atividades diferentes nas quais as guilds podem participar. Cercos de castelos. Estamos procurando guilds principalmente para esses eventos. Batalhas de conquista. Selecionaremos algumas guilds para participar desse evento dependendo do interesse e disponibilidade. Quando é? Dia 1, terça-feira, 24 de setembro. O show começa às 14 horas, PT, terça tal, e dura aproximadamente 3 horas. Dia 2, dia 25 de setembro. O show começa às 10 horas, PT, pá, e dura aproximadamente 3 horas. Quanto tempo dura o evento? Já disse, 3 horas. Cada transmissão terá cerca de 3 horas de duração. Os participantes precisarão, antes do horário de início, então, provavelmente seguro dizer que o compromisso para ambos os dias é de mais ou menos 4 horas. Os líderes da guild poderão ser convidados e comparecer a um ensaio ou reunião de comunicação com a equipe para discutir o evento e garantir que não haja perguntas sobre o fluxo e expectativas como acesso ao jogo, nomeação de personagens, jogo, protocolo e comunicação, etc. Como meus companheiros de guild poderão participar desse evento? Isso funcionará de forma similar a como funcionou em nosso teste fechado, onde os líderes de guild receberam uma pilha de chaves para atribuir a pessoas em sua guild que participarão. Os líderes de guild serão responsáveis por documentar quem deu as chaves. Quais são os incentivos para participar? As guilds serão publicamente reconhecidas como participantes do evento pela AGS. Os lugares onde sua guild pode ser acreditada incluem itens como gráficos de transmissão, postagens sociais, chamadas de shoutcaster, etc. Se você quer que sua guild seja conhecida e reconhecida por outros jogadores no launch, este é um ótimo lugar para começar a recrutar. Além disso, cada jogador de guild que participará receberá 40 dol em Lucent após o nosso lançamento. Lançamento, caralho! A data exata do lançamento de Lucent ainda não foi definida, mas o ideal é que seja em torno de duas semanas após o lançamento dia 1º de outubro. O Lucent será concedido apenas uma vez, independente de um jogador participar um dia ou de ambos. Ou seja, você não receberá 80 dólares em Lucent por participar dos dois dias. 40 dólares é o máximo para todos. Participante desse evento deve, participante desse evento, do evento usando este time, qual você esteja, Lucent seja concedido. Lucent não será transferido, entre no servidor do jogo, do evento e participe. Entre na versão live e tal, foda-se. Além do que já foi mencionado, tudo isso pode fazer com que as guilds percam jogadores, pois são atraídas pelos 40 dol que são dados a cada membro das guilds que participarem do evento. E como isso não bastasse, esses 40 dol são dados a jogadores preparados, que já têm experiência em testes de tecnologia beta, fechado, beta aberto, de lançamentos definitivamente coreanos. Jogadores que, portanto, sabem como usar essa moeda. O ponto principal não é o dinheiro, eles têm a sua importância, mas o ponto é que este evento, com todos os benefícios, é exclusivo para seus amigos, bajuladores, e ninguém mais pode ser incluído nisso. Atualização, agradecimento, ataque mais sushi. Take mais sushi. Deixe-me explicar por que isso é incrivelmente ruim para jogadores free-to-play. As únicas guilds permitidas no evento são aquelas que falam mal da AGS posterior. Qualquer guild que criticou a AGS em seu OBT fracassado foi eliminada. Então, é o típico calar com uma opinião diferente dos moderadores da AGS. Talvez, se eles não tivessem feito isso e ouvido o feedback, o New World não teria morrido. A AGS está recompensando jogadores com moeda em vez de títulos e skins, como todas as outras guilds fizeram. Porque essas são guilds streamer, que eles acham que tornarão o jogo popular. Meu amigo, mas a bomba está daquele jeito, mané. 90% das guilds que entraram no Star Console são guilds KR anteriores. Então, além do fato de que elas têm vantagem quando se trata de jogabilidade pura, agora elas estão recebendo 40 dólares inocente, o que será em torno de 5 a 6 vantagens quando você receber o pagamento. A AGS deu a função de Star Console para guilds que não conseguem nem trazer uma lista de 70 homens e consideram esse evento uma oportunidade de RP. Você está perguntando por quê? Bem, porque esses líderes de guilds tiveram uma transação boca a boca com os mods da AGS. Eita, corrupção! Calunhas! Tretas! Difamação! E é só o Betinha! Meu amigo! Isso é só o Betinha! Vamos lá! Você está bravo porque sua guild não foi convidada? Ou porque é uma pequena quantidade de lucid? Não acho que ganhar 40 dólares de lucid vai fazer diferença se você ganhar algumas lutas ou não. As pessoas são mais incentivadas a ir se houver uma recompensa. Você disse que ficaria bem se fosse cosmético, mas eu lhe prometo que esse mesmo post estaria no ar se fosse uma skin exclusiva dada às guilds para isso. Edição! Acabei de perceber que esse evento dá de aproximadamente 6 horas. Você está fazendo esse post inteiro porque as pessoas estão ganhando 40 lucentes por 6 horas do seu tempo. 40 dólares igual a 1.137 luzes. O nível de característica ou um cosmético da loja de dinheiro para, pare de chorar e vá para o servidor coreano e aprenda alguma coisa. Ainda assim, essa recompensa será paga duas semanas após o lançamento global. Não sei por que as pessoas dizem para dar uma olhada no KR quando é dito várias vezes que a versão ocidental não será nada comparada do KR. Na loja do jogo, não vai ser nada, não vai ser nada igual. Não vai ser não, bom. Vai ser super diferente do KR. Não sei, mano. O jogo foi lançado em KR tem 10 meses. Sim, 40 é injusto. Mas este é o jogo hardcore. Não é hardcore não. Mentira. Todo mundo está falando que tem espaço para o casual. O casualzinho está de boa. Não é hardcore não. Mentira. Calúnias. Nem tenho certeza se eles querem jogadores casuais. Hum, será? Não sei. Está todo mundo falando que quer sim, hein? Pelo menos não parece que todo o conjunto do jogo é hardcore. A experiência é discutível. Porque todos os jogadores experientes vão roubar de qualquer maneira e provavelmente custará mais de 400 euros do que 40 euros. O jogo estará disponível em qualquer um. Para qualquer um. Havia a chance do Hyper Boost de obter 4.4 mil guias core. Você acha que foi justo? Contra os coreanos que gastaram quase um ano e milhares de dólares para chegar... Milhares de dólares para chegar no mesmo lugar? Alguns europeus conseguiram em menos de duas semanas. Não estou dizendo que você está errado. Apenas um pequeno aviso. A NcSoft fez muito pior do que alguns eventos... Meu amigo. É o hardcore... É o neo-hardcore, caralho. É o neo-hardcore, porra. Estou falando. A GS está contratando essas guilds para fins de marketing. As pessoas que participarem desse evento são pagas pelo seu trabalho. Dizer que eles estão tendo uma vantagem justa porque eles vão ganhar 40 dólares em Lucid é um exagero. Qualquer um que pode pagar... Não, essa do 40 dólares é uma piada, tá? Isso aqui é alucinação, entendeu? Cara, eu vou te falar, mano. Se a empresa vai... Eu acho que é o mínimo. O mínimo que a empresa... Eu acho que ainda está dando pouco que está dando em cash. Porque era para pagar em dinheiro essa porra, tá ligado? Você vai gastar 6 horas da sua vida para fazer uma campanha publicitária para os caras e vai ganhar nada? Zero? Irmão, isso é pagamento, porra. O cara vai receber 40 dólares, meu irmão. Se ele recebesse 40 dólares, você ia ficar reclamando? Se ele pegar os 40 dólares e comprar porque ele ganhou no trampo dele? Pô, pelo amor de Deus, velho. 6 horas é muita coisa, parceiro. Tá maluco, pô. Fica lá, tem que receber. Isso é o mínimo. É o mínimo que a empresa tinha que fazer é pagar, pô. É isso, né? Pelo amor de Deus. Mas das guilds inteiras, 40 dólares de luz para cada jogador no início? Duas semanas... Mano, a galera está falando como se 40 dólares fosse um bagulho... Sei lá, velho. Sei lá. Assim, eu entendo a prorrogativa do seguinte. Tipo assim... Ah, pô, agora ninguém vai querer entrar nas outras guilds porque, pô, todo mundo vai querer entrar nessas guilds que dão 40 doll, né? Pô, eu acho que faz sentido. Por que eu vou ficar fazendo recrutamento numa guild que não vai dar nada se eu posso entrar numa guild que vai me dar 40 doll logo de cara? É justo. É um pensamento justo. A única parte que eu acho tosca disso aqui, real, é a seleção. A seleção é que é nebulosa. Porque a partir do momento que isso aqui for real, que, ah, só selecionou a galera que, porra, não falou, que não criticou a empresa, só selecionou a guild que usa amiguinho do mod, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí, aqui, aqui que dá uma pegada, entendeu? A seleção. Acho que a seleção podia ser feita de forma mais justa. Todas as guilds que quisessem participar, porra, se inscreveriam, fariam um sorteio, quem entrar, entrou, quem não entrou, não entrou, tá ligado? GG, sabe qual é? Isso aqui é do Throne and Liberty. Throne and Liberty. A minha guild foi chamada, Zeus. Mas como é que você sabe que a sua guild não tem colunhos com o mod? Você é o dono da guild, Pugina? Você é o dono? Você é o GM? Ou você é apenas um soldado? Vice-líder? Como é que eu vou saber se você não está acumulhado com eles, hein, Pugina? Que você é um espião. Como é que nós vamos saber que você já não teve a sua mão molhada? Hã? Como é que nós vamos saber que você já não teve carícias? A eu e o Tablis. O Tablis? Iiiii... Rapaz... Iiiii... Hoje não sei se vai ter teoria não, cara Talvez, talvez Suspeito Muito suspeito Logo tarde, mas agora não sei nem quem era Não sei quem era Tablito é gente boa, gente boa, gente fina Ai, ai, você escolhe participar Não, você está realmente investindo só Ai, ai Complicado, mano A AGS quer reunir o maior número possível De pessoas que tem certeza que jogarão TL na Western por mais de um mês E essas guilds são esse alvo 40 dólares é nada comparado a quanto Dinheiro eles gastarão com as guilds Hardcore E se contar isso é durante a semana E durante a noite Para com o cronograma do EU Você está exagerando porque não está incluído Nesse evento Senão ficaria em silêncio Eita, polêmicas E agora? Cara, eu particularmente acho Uma grande bobagem, tá ligado? Isso aqui vai dar nada Eu não sei como é que está Os skills Os estratagemas Estrategemas Entre guild leaders E mods E o caralho Eu não sei como é que está isso Não vou botar minha mão no fogo Que não tem Mas também não vou afirmar que tem Mas, cara Eu acho que é normal, cara Normal É o tipo de coisa que Faz sentido os caras fazerem Um evento Chamar a galera que já está jogando Chamar a galera experiente Para fazer a guerra Fazer um show bonito Para mostrar a guerra de fato Como ela é Ao invés de botar um monte de aleatório Que não sabe nem o que está fazendo Na parada, tá ligado? Eu acho que está Não consigo ver nenhum problema não, cara Eu estou de boas Agora sim Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui o inquérito Você Você faz parte de uma guild E não foi aceito no evento E você acha que foi porque Você não tem amiguinhos lá dentro? Hã? Deixa aí nos seus Deixa o seu depoimento aqui nos comentários Deixa o seu depoimento Se você Não foi aceito no evento Queria participar Mas a sua guild não foi aceita Porque você tinha birrinhas Com algum envolvido Deixa aí nos comentários Que eu acho que é o único ponto Polêmico De fato Dessa história Isso aqui é treta Isso aqui é treta Treta, treta, treta Treta Demais Mas é isso Chegou Vou deixar o link Dessa postagem aqui na descrição Para você que estiver assistindo Esse react Beleza? E comenta aí A gente se vê No próximo react aí Rapaz Que loucura Que loucura? Que loucura?